Todo cenário de princesa tem uma história digna de filme. Chateau de l'Annapoule é uma construção medieval localizada no sul da França. Tanto o castelo quanto os jardins que o cercam são considerados monumentos históricos. Não poderia ser diferente? Essa é uma magnífica obra com origem no século XIV, que tem seus jardins listados entre os mais notáveis da França. O castelo Odescaut é uma construção da segunda metade do século XV, localizado na Itália, a um pouco mais de 40 quilômetros de Roma. Alguns casamentos notáveis aconteceram neste local. Os atores Kate Holmes e Tom Cruise e a cantora Cristina Guilhera e o produtor Jordan Bretman são alguns dos casais que se casaram às margens do Lago Bratiano. Agora, quem pensa que não há castelo no Brasil se engana. Um exemplo é o Castelo Barão de Itaipava, em Petrópolis, Rio de Janeiro. A construção, erguida em 1920, é uma reprodução renascentista com detalhes normandos lindo e lindo.